Fala meus amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Leandro MacTube canal que fala de ufologia e espiritualidade com a visão universalista e respeitando todos os credos hoje mais uma treta treta essa entre o Fábio Del Santoro e o Pava, o Pedro Bianchini que já tentei entrar em contato há alguns anos atrás tem um trabalho que o pessoal considera relevante eu não tenho nada contra nem nada a favor ao contrário do Fábio Del Santoro que é um cara que já esteve aqui no canal também trazendo informações no Hangout eu vou deixar aqui no card em cima para vocês estarem dando uma olhada no bate-papo que a gente teve é autor de vários livros super interessantes inclusive coleção orando 1, 2, 3, 4, acho que vai até o 7, se eu não me engano, se não estiver errado e eu recebi a notícia agora que o Pedro, em seu canal, o canal do Pava também eu vou deixar o link aqui porque eu não tenho nada contra promover o canal de ninguém sendo que o que acontece é essa guerra de egos dentro de pessoas que tentam se engrandecer dentro do material dos outros e deixam de dar os créditos devidos eu vou soltar um pedacinho do áudio para vocês esse vídeo não vai ser editado eu estou com um vídeo aqui no Youtube ao meu lado do que o Pedro falou dentro da temática dos uranianos chamando a Túnia, de Túnia e Fábio, você que for assistir esse vídeo o pessoal do sul não pronuncia Túnia mesmo não eu não sei se ele deixou de falar o nome certo da Túnia estou até confundindo Túnia com Túnia depois de ver e rever o seu vídeo e vou botar aqui para vocês verem a parte do Pedro falando do canal do Pava ele vai começar a falar agora isso, a partir desses relatores em Urano nós conhecemos a Túnia a Túnia é uma civilização avançadíssima do sistema solar quinta e sexta dimensão de consciência cujo habita oceanos e dentro de oceanos é uma raça fantástica nós até já trouxemos mensagens da Túnia aqui no canal eu não me lembro do vídeo para colocar a recomendação aqui para vocês eu não acredito quem não conhece o Fábio Del Santoro eu não estou dizendo que ele está mentindo mas é a mesma coisa de falar de uma pessoa que fala de ET bonzinho quem é? vocês sabem quem é a pessoa que fala que só tem ET bonzinho é a mesma coisa, vou dar uma outra referência para vocês adivinharem e colocarem aqui nos comentários quem é que fala com a Cheliana? quem é que diz de Cheliana que recebe a Cheliana? será que eu vou fazer um vídeo aqui? poxa, se eu soubesse eu dava referência dessa pessoa principalmente porque os vídeos dele são editados e o Fábio no seu direito principalmente por direitos autorais da produção da imagem cuja qual ele pagou uma grana grande inclusive vou deixar o link do vídeo do Fábio que foi super respeitoso pediu uma retratação do Pava e até agora eu não vi nenhuma movimentação no canal dele lembrando que a intenção aqui não é gerar polêmica é dentro daquela temática que eu venho trazendo para vocês da luz da luz das pessoas que estão cada vez crescendo crescendo, crescendo, crescendo dentro de papagaio de lorota repete informação que vem de outra pessoa e não produzem nenhum material original e o que a gente está mais necessitando nesse exato momento é de pessoas que tragam a verdade vinda de si próprio porque copiar e manipular informações de outros já tem milhares de pessoas e inclusive canais que estão replicando informações ao seu modo estão hoje em dia crescendo mais do que pessoas como o Fábio já está aí no meio a mais de 20 anos ou até mais o Fábio já teve também um contratempo com o próprio Chico Penteado porque a civilização e a raça dele não se dá com reptiliano para o Fábio Del Santoro todo reptiliano é negativo isso ele disse aqui também no meu canal vocês podem acompanhar no card que eu vou deixar do vídeo aqui em cima e eu tenho certeza que essa pessoa assim, eu sempre tive um pé atrás com ela eu vou ser sincero para vocês assim, eu sempre tive um pé atrás tentei entrar em contato um tempo atrás e não obtive êxito e assim, não estou arrependido nem quero dar a voz dessa pessoa aqui nada contra mas eu já estou cansado e saturado de falar para vocês aqui que essas pessoas que ficam olha, pessoal, muito legal olha, entra aqui no canal deixa o teu joinha compartilha falam com essa voz só mansa nada contra os mansos de coração mas eu não vejo uma fidelidade e uma honestidade em relação a essas pessoas eu não estou dizendo diretamente do pava, tá? é só para um bom entendedor deixar entendido que como é que é? um pingo é letra para quem é um bom entendedor e eu vou soltar a parte também do Fábio vamos soltar aqui a do pava aí o Fábio vai falar eu fico me perguntando eu pensei muito antes de fazer esse vídeo porque eu sou o maior incentivador do novo pessoal que está chegando que está vindo com uma nova uma nova força uma nova origem mas você você no seu programa falando assim os novos os habitantes do nosso sistema solar você usou primeiro a imagem da túnia não túnia que eu paguei para fazer diante das percepções que eu tinha eu paguei há 10 anos atrás você tinha por volta de 19, 20 anos nem sabia do que eu estava falando para que você hoje aos 30 soubesse o que é o ser de urano então sem querer ser chato e já sendo que a minha geração é uma geração que sempre valoriza o outro pelo trabalho do outro responde alguém publica alguma coisa vamos respeitar o direito autoral dessa pessoa inclusive essa plataforma que você está no YouTube é muito rígida verdade assim para não parecer que o Fábio está sendo chato para quem faz um trabalho como o dele que não fica aí procurando outras pessoas para poder falar do material dos outros e modificando algumas coisas o Fábio estudou muito para poder falar o que ele fala ele é um cara autodidata não é que eu esteja comprando o barulho do cara não ele tem direito ele pagou por isso e não custa nada você dar os créditos devido a pessoa que trabalha com isso ele é um escritor ele tem o seu programa diário ele responde as pessoas já esteve inúmeras vezes em programas de TV aqui na internet e também em TV aberta e também está acessível no YouTube para vocês darem uma olhada e por outro lado essa pessoa aqui o Fábio está chateado ele está aguardando aliás o Fábio pede que ele se retrate até agora não se retratou e eu vou te dar um recado para vocês eu acho que não vai se retratar não a não ser que veja o vídeo para poder ser vou quebrar o Leandro MacTube porque o Leandro MacTube está querendo criar polêmica eu não estou querendo criar polêmica o que eu quero é que dentro daquele vídeo que eu fiz ontem as coisas fiquem cada vez mais claras não seguirem pela aparência nem a mansidão das palavras de ninguém seguir pela honestidade pelas atitudes que as pessoas têm no dia a dia porque senão casos como esse vão continuar acontecendo e vão ganhar mais seguidores mais likes porque acha a pessoa que é mais bonitinha ela tem oratória melhor o canal dela tem uma estrutura de design que seja mais agradável à sua vista mas isso também é um direito seu mas para quem está buscando realmente informação não só pela aparência vai entender o que eu estou falando a gente está na hora de quebrar esse paradigma de achar que para ter um canal aqui no YouTube tem que ter um puta estúdio aqui atrás tem que ter um ótimo microfone uma ótima luz e não é assim quem me acompanha sabe que eu já gravei com galinha no quintal com Moto G velho e teve repercussão positiva dentro das informações não dentro da imagem o mais importante é a mensagem não é o mensageiro e sempre que eu fiz vídeos aqui no canal eu dei o crédito necessário e devido para as pessoas assim como o Fábio eu estou falando aqui do Fábio tem não só ele não tem só esse livro falando dos seres de urano ele tem inúmeros livros cujo qual eu também até detenho alguns até em PDF não sei se isso é honesto ou não falar mas assim é muito válido que isso seja dito de certa forma porque pessoal é uma polêmica é uma polêmica mas é necessário falar cabe a vocês fazerem análise se foi certo ou não eu vou deixar o link tanto do do Pava quanto do canal do próprio Fábio Del Santoro tá vou citar mais uma coisa que é interessante que eu separei mas ele me chamou a atenção por uma postagem que ele fez que o YouTube me mostrou e me chamou a atenção sabe por quê? no programa dele tinha falando assim os novos os habitantes do nosso sistema solar você usou primeiro a imagem da túnia não túnia que eu paguei pra fazer diante das percepções que eu tinha eu paguei há 10 anos atrás você tinha por volta de 19 tá isso aí a gente já ouviu vamos ver mais o que o Fábio tem pra falar vou deixar aqui meio resumido mas vou deixar o link de ambos tá do canal aqui na descrição pra vocês todo cheio de cursos ultralazes blá 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 eu acho que no mínimo né no mínimo por respeito por respeito natural quando você usou a minha a imagem da túnia que você chama de túnia não sabe nem ler né eu acredito que ele saiba ler sim ele é um cara bem instruído sabe ele é um cara bem instruído eu acho que ele usou achando que não queria não traria nenhum tipo de problema talvez na pronúncia pra dizer que não estavam falando da túnia a túnia porque túnia é um ser que mora em urano mas assim não cabe a mim julgar vamos aguardar o que o pedro ou o pavo vai falar não sei como é que vocês que acompanham o trabalho dele o chamam ou o conhecem melhor eu quando conheci ele aqui no youtube eu conhecia como pedro bianchini não sei nem se é assim que pronuncia também lembrando que eu tenho nada contra você não tá pedro caso você esse vídeo chegue a você mas também não tenho nada a favor eu tentei entrar em contato contigo várias vezes e não obtive êxito e algumas outras coisas mais que não cabe mais aqui falar então eu vou pedir vocês que ficaram sabendo através desse vídeo dessas informações a sua opinião deixe aqui nos comentários se você acha que isso não tem nada de mais que o Fábio tá sendo radical deixe a sua opinião deixe seu joinha deixe seu dislike também caso você não tenha gostado dessa explanação que eu fiz aqui agora se inscreve no canal e eu vou sim continuar trazendo esses vídeos que podem ser chamados de polêmicos porque a gente tem que trazer a verdade ninguém tem que ficar contra ninguém mas tem que ter o respeito e a gente dar o devido valor às pessoas que fazem o trabalho autorais tá qualquer material que eu trouxer aqui vocês podem me cobrar que eu vou dar os créditos e botar a descrição assim como eu vou fazer nisso tá bom gratidão paz e luz e eu tenho assim mais a dirigir a minha parte de entendimento no que o Fábio tá falando e espero que realmente o Pava possa responder e se retratar com a pessoa que eu admiro bastante que é o Fábio Del Santoro não é guru mas é um cara que merece respeito pelo tempo que ele trabalha com isso gratidão paz e luz e até o próximo áudio e o próximo vídeo valeu galera